A Escola Superior do Ministério Público da União é palco hoje do TEDx, um dos maiores eventos de arte, cultura e entretenimento do mundo. Quem tem as informações é a repórter Erika Picelli. Lançar luzes sobre o nosso amanhã. Esse foi o tema da segunda edição do TEDx promovido na Escola Superior do Ministério Público da União, a ESMPU, em Brasília. No total, 12 palestrantes, com jornadas e experiências diversas, compartilharam ideias inspiradoras com o potencial de transformar realidades. A gente queria colocar o Ministério Público e a atuação do Ministério Público, que é tão significativa, tão importante, que é constitucional, na defesa do meio ambiente. A gente queria ampliar essa discussão e colocar outras comunidades e outras vozes para dialogar com o Ministério Público. O promotor de justiça, Eric Fernandes do Pará, veio falar do projeto que realiza em comunidades indígenas, o Reviver Reflorestamento. Antes do projeto iniciar, em 2017, de 2001 a 2017, a gente já tinha 1.342 hectares de desmatamento naquela terra indígena. Então, o projeto já houve com a distribuição de mais de 4 mil mudas de castanheiras, que trazem a castanha do Pará, que serve também de alimentação para o indígena. A engenheira florestal da Embrapa, Ana Euler, apresentou os resultados dos projetos de bioeconomia desenvolvidos na Amazônia. Essa bioeconomia, ela já existe, mas ela precisa ser priorizada de forma que a gente possa gerar oportunidades de ciência, tecnologia, educação e infraestrutura para não somente conservar a Amazônia, mas reduzir as desigualdades nessa região. A ESMPU foi tomada por essa atmosfera inspiradora. E além das novas ideias, o evento reuniu muito entretenimento e cultura com exposições de arte espalhadas por todos os lados. Além de obras como as de Sebastião Salgado, exposições como essa, inspirada nos ataques a setes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, ganharam holofotes. A gente quis sair de um ponto comum que normalmente a gente tem nos museus e trazer vozes de artistas mulheres, artistas indígenas, artistas negros, cada um trazendo seu ponto de vista.